Bem diante do teu trono, rei dos reis, estou aqui Retirando as sandálias dos meus pés É sagrado este solo, é tão santo este lugar Nossas vozes se uniram pra louvar Bem diante do teu trono, rei dos reis, estou aqui Retirando as sandálias dos meus pés É sagrado este solo, é tão santo este lugar Nossas vozes se uniram pra louvar Adorado o coração de Deus, tão presente em meio a nós O poder que tem teu nome, se derrama sobre nós Vestifica minha vida, santifica o meu olhar Tua graça traz repouso e descansa o coração E diante do teu trono, eu me rendo ao teu poder E rendido é bem, mas santo o meu querer Glória ao rei soberano salvador O louvor é expressão do nosso amor Ao santo dos santos, o poder e toda glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia